Neguinho Petra, o garoto respeitado da cidade Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade Dança e prazo para o Lord of the Nations Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade Neguinho Petra, o garoto respeitado da cidade Each day and night, He is our light Will behold His glory on the judgment time Father of creation, He's got the most high Neguinho Petra, o garoto top na sequência Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade So be on the right track And never go straight His love is solid as a rock So be on the right track And never go straight Neguinho Petra, o garoto top na sequência Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade Dance and prazo para o Lord of the Nations Dance and prazo para o Lord of the Nations Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade The King of Kings The Almighty John Whoa, 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 whoa With all our hearts and souls Neguinho Petra Neguinho Petra Neguinho Petra, o garoto top na sequência Respeitado da cidade Each day and night He is our light Will behold His glory On the judgment time Yeah Father of creation Is God the most high Neguinho Petra His love is solid as a rock Yeah So be on the right track So be on the right track Never go straight His love is solid as a rock Neguinho Petra So be on the right track And never go straight His love is solid as a rock Yeah So be on the right track And never go straight